Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste, pessoa bofa Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde vou Nossa senhora Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu E o meu primeiro amor Tão cedo acabou Só o meu deixou Nesse peito meu Nessa solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristezas São plantos de dor E os olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei Não verei Jamais Lindo! Poxa vida!